Cada ano, a cultura da soja tem se mostrado mais desafiadora. Nós temos várias doenças que incidem na cultura, desde a fase inicial até a fase de enchimento de grãos. Nós temos as doenças como oídio, septoriose, crestamento de cercóspora, antraquinose e ferrugem. Além disso, nós temos outras doenças, mas sendo essas as principais. A ferrugem asiática da soja é uma doença muito importante em muitas regiões produtoras de soja. Nos últimos anos, ela tem se mostrado muito agressiva e de difícil controle para aqueles produtores que não iniciam o controle no momento correto. Nas últimas três safras, nós testamos uma ferramenta muito interessante da Singenta, que é a mistura de solatenol com protoconazol. E esse fungicida se mostrou muito potente. Nós temos a mistura de um fungicida curativo, que é o protoconazol, de amplo espectro, associado ao solatenol, que é um fungicida de característica mais preventiva. E a associação desses dois fungicidas permitiu um ótimo controle do complexo de doenças na cultura da soja. Os fungicidas solatenol associado a difenoconazol e ciproconazol, assim como o fungicida solatenol associado a protoconazol, são ferramentas importantes que nos trazem consistência e potência para o controle de complexo de doenças na cultura da soja. É importante lembrar que o uso do multisítio é fundamental para a manutenção da eficiência dos fungicidas. Hoje nós trabalhamos com a associação de fungicidas sistêmicos com fungicidas protetores multissítios para manter a eficiência do fungicida, manter o controle dessas doenças e dar alta rentabilidade para o produtor. Uso Agrícola Venda Sub-Receituário Consulte um agrônomo Informe-se sobre e realize manejo consciente de doenças Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.